. 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 eu não consigo chegar ai ai e agora? o Arthur que vai ter que dar uma ré ali porque ele é pra trás pera ai que eu vou passar ai calma ai que o Arthurzinho vai calma ai a senhora agarra agarra no trator que ai o Arthurzinho puxa a senhora calma ai calma o Arthurzinho vai puxar a senhora o Arthurzinho vai puxar a senhora o Zé vai ajudar a senhora ai o Zé vai ajudar a senhora ai Aplausos Aplausos Pera aí, que eu vou virar Você é processista mesmo Pera aí, que eu vou virar a história, que eu vou virar Deixe ela A feeder eu vou virar Я manda a cansar Vai não vai virar a cerca Vinheta Obrigada. Obrigada. Entra, entra mesmo. O Artuzinho vai levá-la para atravessar. Tira o teu trator, Zé. Tira o teu trator. Espero que eu vou fazer a foto, Artuzinho. Fazer a foto.